Olá! Neste vídeo nós vamos comentar o que irá acontecer no último capítulo da novela Travessia. No último capítulo, Débora volta com tudo. Passam muitos flashbacks da Débora no dia em que ela morreu. E finalmente o Moretti se dá mal mesmo, gente. Acaba preso por ter matado a Débora. Conseguem provas que levam o Moretti atrás das grades, porque o Moretti causou o acidente que matou a Débora. E ele tinha a intenção de matar a Débora e sua própria filha. Finalmente o bandido do Moretti se dá mal. E passarão várias cenas inéditas da Débora na novela, explicando vários acontecimentos, vários pontos da novela serão explicados e solucionados. Tudo com os flashbacks que aparecerão à Débora. E esse foi o vídeo do que acontecerá no último capítulo de Travessia. Passaram vários flashbacks da Débora e vários momentos do Moretti, tudo explicando o que realmente aconteceu no dia do acidente que a Débora sofreu no primeiro capítulo da novela. O que vocês acharam? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus! Obrigada e fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!